Está aqui a arruela de encosto, no cada envelope da Metaleve é um kit desse aqui, essa é a de cima do mancal, essa é de baixo E a de baixo está aqui, ela tem duas lubrificações, está vendo? Se você for querer ajustar folga axial, que tem que ser feito ou com a lâmina de caliper aqui, ou com o relógio comparador aqui que é melhor até Você vai ter que ir lixando aqui, para ficar homogênea é bem difícil, você vai ter que usar uma superfície bem plana E ainda assim pode não ficar certo, então é melhor regular aqui, lembrando que, um ressalvo aí, talvez você não saiba Por exemplo, quando você usa uma embreagem de cerâmica e um platô muito pesado, quando você empurra o platô, o pedal da embreagem e o platô é pressionado Contra o eixo aqui, quando o volante do eixo, quando é muito peso, no caso de cerâmica, ele vai forçar o eixo para frente Por isso que existe uma folga aqui, de montagem, que é de 0,07 a 0,2 e alguma coisa, 0,2 milímetros Então se você for deixar a folga bem pequena aqui, tipo o original standard, com o platô muito pesado Na hora que você pisar na embreagem e o platô fizer a força para empurrar, aliviar o disco e empurrar consequentemente o volante Com a folga pequena, vai ocorrer um fenômeno de freia do eixo, de frenagem do eixo Porque a folga é muito pequena, a carga é muito grande, ele vai empurrar o eixo para frente de forma que vai frear o eixo Então, quando você usa uma embreagem de cerâmica muito pesada, você tem que botar uma folga bem grande aqui Até próximo do máximo, lá de 0,02, no caso, usinando aqui no eixo Tem uma folga axial maior para poder aliviar esse problema e o eixo não ficar freando Por exemplo, nas mudanças de marcha, geralmente o carro de arrancada, primeira, puf, saiu de primeira Na hora que você meteu o pé na embreagem para meter a segunda, como a embreagem é muito pesada, ele freia o teu motor Daí você perde carga, perde performance, perde tempo, então aí você tem que tirar um material aqui até perto do limite por causa disso É a situação, nas situações de carro normal, como esse aqui vai ser, é estándar, a medida aqui, pode ser medida? Pode Mas em geral a medida não vai variar, vai ficar dentro dessa margem aí Se você quiser medir para conferir, é uma história Dá para medir no caliper? Dá, mas o relógio comparador é mais preciso Mas antigamente era montado assim E na fábrica, linha de montagem, acredito que o montador lá não fique medindo peça por peça Porque elas já vêm todas no padrão, standard padrão Como eu disse, existem kits de bronzinha aberto e fechado Esse kit aqui, são todos fechados e uma aberta Essa aberta, eu já vi o pessoal usar nessa do mancal de encosto aqui Eu não gosto de usar ela aqui, eu gosto de usar próximo da bomba de óleo Porque eu entendo que a vazão de óleo vai sair aqui E ela vai sair grande, uma vazão de óleo Então quanto maior eu tenho a vazão aqui e depois eu reduzo e desço a pressão Se eu desço a pressão já aqui, eu perco pressão lá na ponta Por exemplo, se eu botar ela aqui No meu turbo, que é a bomba aqui na frente Geralmente eu uso ela aqui, no segundo Mas aí, fica a critério Ah, vai acabar com o motor Não, não vai acabar com o motor Mas é uma lógica que eu uso Tem gente que usa no quinto Tem gente que usa no meio, tem gente que usa no segundo Eu vou usar aqui nesse aqui, tá? Por entender dessa forma que a vazão aqui é maior E depois eu vou reduzindo o vazão e metendo pressão pro final, tá? Ó, o... Arruela de encosto, igual eu falei Uma já tá desse lado aqui embaixo, tá? A outra vai ser aqui, ó Casada aqui, tá vendo? No mancal do meio, ele tem um voltinho As de cima então, dos dois lados Vão ser essas duas aqui, ó E as de baixo, pra lá Vão ser dessa forma aqui Enfiar aqui com a lubrificação Voltada pro contrapeso Então aqui, ó Afastei o eixo pra que a bronzinha entre Pra que o encosto entre, ó Vou empurrar aqui Empurrei, ele vai entrar lá, ó Tá vendo lá, ó Vai entrar justo? Vai Mas não vai entrar travado Ó, justinho Acredito que pelo movimento aí Essa vai ter uma folga de 0,1 Aí, 0,0,1 Aí, por aí Pelo jeito que tá Que eu senti o... A resistência aí Não tá travando, mas vai... Dá pra ver que vai justo, não tem muito jogo Então deve tá entre 0,0,1 e alguma coisa aí Então próximo do 0,0,0,7 Que é o limite mínimo E abaixo do 0,0,0,2 Não tá com folga de 0,0,0,0,0 De 0,2, não De 0,2, não tá Ok, botei aí Qual o próximo aqui? Aqui, ó Botei aqui dos dois lados E eu tenho que botar uma bronzinha no meio aí também Uma bronzinha dessa aqui, ó Eu boto, encaixo Qual que é a posição de montagem dessa peça? Tá vendo que ali tem um quebradinho Igual esse aqui, ó Então quando eu botar a bronzinha A bronzinha vai ficar dessa forma aqui, ó Os dois quebradinhos pro mesmo lado Os quebradinhos aqui Esse ressaltinho aqui A montagem é essa Então aqui vai ser o... No caso aqui Quando eu for botar os mancais Que eu vou botar as bronzinhas Vai ser o 1 Mancao 2 Mancao 3 Mancao 4 Mancao 5 Tem a numeração Deixa eu colocar nos mancais aqui lá Essas bronzinhas E essas arruelas de encosto Daí eu vou botar no lugar aí Pra vocês entenderem Como que é Eu vou botar no lugar aí